Nada de ficar querendo só pensar no que vai esconder, pensar no que você vai destacar. Essa energia é muito melhor na hora de montar um look. Oi, eu sou a Gui, sou consultora de estilo e nesse vídeo a gente vai falar só da cor azul. Eu sou alguém apaixonada por cores, por looks coloridos. Eu acredito que cada pessoa pode sim usar a cor que quiser, pode se divertir com as cores. E também eu acredito que esse é um elemento muito legal pra gente pensar no nosso dia a dia, na hora de criar nossas combinações. Porque às vezes a gente fica pensando que tem que ter uma peça tal, que é só quando for rica, que é só quando isso, só quando aquilo. Mas a minha ideia é mostrar que a moda traz tantas possibilidades que você vai conseguir muitas vezes olhar pra que você já tem com outros olhos e criar looks diferentes. E nesse vídeo aqui eu vou trazer um novo olhar sobre o azul, que é essa cor maravilhinda. Me conta aqui embaixo já se você gosta de azul, se você tem muitas peças azul. E eu escolhi essa primeira cor pra fazer esse formato de vídeo, porque o azul é uma das cores favoritas do mundo, das pessoas. De acordo com o livro Psicologia das Cores, é a cor favorita. Há quem diga também que o azul é tão favorito porque o céu é azul, então a gente vê tanto o azul que acaba curtindo essa cor. Quem não gosta de um dia de céu azul maravilhoso? Essa cor mexe com a gente. E a ideia desse vídeo é te inspirar pra você olhar os tons de azul que você já tem, as cores que você tem e montar looks maravilhosos. Vamos ver então o que eu montei com o que eu tinha no meu armário? Quando a gente mistura duas cores, a gente chama de look monocromático. E foi o que eu fiz nessa combinação aí. Mas a gente acha às vezes que tem que ser a mesma cor do azul, e não precisa. Nesse caso eu peguei tons diferentes do azul. A parte de cima é um azul mais escuro, e na parte de baixo um azul super intenso, super vivo. Aí as pessoas sempre me perguntam o que você coloca no pé na hora que você monta um look tão colorido assim. Um monocromático como esse, eu gosto de colocar no pé ou um sapato nude mesmo, algo que apague seu pé. Ou um azul também, pode ser de outra tonalidade, a gente vai ver ainda outro look aqui. Ou uma cor contrastante, que a gente também vai ver aqui. Então nesse vídeo a gente vai ver várias possibilidades pra usar esse monocromático aí diferente. E nesse caso o look ficou tão legal também, porque ele tem umas modelagens diferentes das peças. Eu tô com um ombro só, tô com uma calça que tem um tecido diferente. Tudo isso ajuda o nosso look a ficar mais criativo e mais legal quando a gente tá usando uma cor só. Que no caso de hoje é o azul. E nesse segundo look eu trouxe essa dica que eu falei pra vocês, que é usar no pé uma cor contrastante do azul. Que no caso eu escolhi o amarelo. Mas poderia ser verde, poderia ser rosa, pink, poderia ser todas as cores que você quiser. Pra colocar aí no pé, e nesse caso eu também coloquei no brinco, como contrastante do look. Mas por que eu escolhi fazer isso com esse vestido, que é num tom de azul mais escuro, um tom marinho assim? Porque eu achei que o vestido era super sério. Então o azul marinho, ele tem essa coisa de trazer uma seriedade maior pro look. Então caso você queira ir mais pra esse lado, sempre aposta nesse tom de azul. Eu como sou uma pessoa super criativa, eu não gosto de parecer tão séria assim nos meus looks. Então às vezes a saída que eu encontro é colocar nos acessórios um pontinho de cor. E essa também pode ser uma ideia pra você. Um equilíbrio, sabe? Tem dias que você tá mais sóbria, que você tá mais séria. Mas tem dias que você quer dar um tchan ali nesse look. E colocar esses pontos de cor contrastantes fazem isso. Olha como esse look ficou bem mais divertido e criativo. Por conta desse detalhe que é o contraste na cor. Agora eu trouxe uma ideia de look que mostra como dá pra ser super elegante usando um look monocromático de tons completamente opostos. A minha blusa tem um azul bem clarinho e a calça é um azul marinho. O contraste é tão grande que quase que o azul marinho na minha calça parece preto. Mas ele é azul marinho. Uma dica aqui é você saber que tudo que você usa, uma cor mais clara ou mais intensa, vai chamar mais atenção do que a outra cor. Então você coloca essa cor aonde você quer chamar mais atenção. Eu não sou a favor de ficar falando que a gente tem que esconder coisas da gente. Eu sou muito mais positiva. Então olha pro seu corpo, vê o que você quer destacar. E ali você coloca uma cor mais intensa e mais clara. Nada de ficar querendo só pensar no que vai esconder. Pensando que você vai destacar. Essa energia é muito melhor na hora de montar um look. E nesse look também dá pra ver, como eu sempre falo, que no pé dá pra usar qualquer cor. Essa minha sandália tem todas as cores possíveis e ela super combinou com esse look que eu montei em cima que é monocromático. E eu adoro o monocromático, uma cor só em cima, justamente por isso. Porque eu acho que dá pra gente brincar com os acessórios também e ainda continuar muito elegante. Eu já falei aqui já, mas o look monocromático é um que alonga a silhueta e sempre traz um ar de elegância. Mesmo que você esteja usando um monocromático rosa, ele pode trazer sim essa coisa mais elegante. Eu gosto de contar também que eu sou alguém que não nasci sabendo tudo de moda. Eu aprendi. E quando eu aprendi o look monocromático, gente, eu fiquei tão feliz. Eu me encontrei que eu prego a palavra do monocromático por onde eu passo. Porque ele é um look super fácil de fazer. Todo mundo tem duas cores ali que pode combinar no armário. Dá pra se divertir muito com essa combinação. Agora eu trouxe uma ideia que é pra gente ter em mente na hora de ter umas camisetas no armário. Eu gosto muito de ter camiseta ou branca, preta, mais básicas assim. Mas umas de pontos específicos de cor também são legais. Tipo essa daí, que é uma camiseta azul marinho. E no caso eu combinei com uma pantacur que tem um corte mais social. Então faz com que o meu look ficasse elegante, ficasse social, mas não demais, sabe? Tá super pra você usar num trabalho casual. Tá muito fácil de você combinar. E aí deu pra ver também como as duas cores de tons diferentes também fizeram esse look ficar muito charmoso. E lembra que eu falei pra vocês que a cor mais clara ou mais intensa sempre chama mais atenção? Olha como dá pra ver bem mais. Você olha esse look, teu olho sempre puxa pra pantacura ali. E você primeiro vai olhar pras minhas pernitias. E no pé eu coloquei uma sandália que eu considero que é neutra, que é prata. Eu acho que prata e dourado são cores meio neutras assim. E também dá pra gente combinar no look. Claro que eles dão uma pitadinha de glamour nesse look. No caso eu tô usando uma sandália, mas até dá pra pensar numa sapatilha prateada. Pode ficar bem legal também. Ou com detalhes prateados. Ou uma bolsa prateada. E por último eu trouxe um look casual, mas mega elegante. Por conta do sapato. Dessa vez eu tô usando dois elementos do look que são bem casuais. Uma calça jeans e uma blusinha de regata. É claro que eu sempre falo pra vocês. Tem essa brincadeira com a modelagem. Então a calça tá um pouquinho mais larguinha. A regata tem esse corte diferente na parte de cima. Mas o charme desse look de verdade ficou no sapato. E foi aquilo que eu falei pra vocês, o sapato da mesma cor do look. Nesse caso eu tô usando três tons de azul diferentes. Porque sim, jeans é azul. Então eu tô com um look monocromático que tira completamente do óbvio. Qualquer look casual. E olha que divertido que ficou. Então quando você pensa em vestir um sapato que tem uma cor. Você já consegue pensar nas possibilidades depois de passar por esse vídeo. Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Passa ele pra suas amigas. Inspira outras mulheres. Também verem o azul com outros olhos. E combinarem essa cor tão maravilhosa de jeitos infinitos. Me conta aqui embaixo qual que é o próximo episódio. Que cor que você quer que eu faça looks inteiros. Que eu vou dar um jeito. Mesmo se eu não tiver aqui no armário. Porque o meu armário é bem colorido. Tô olhando aqui pra ele. Tem várias cores. Mas eu dou um jeito. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!